Aqui no município de Rolim de Moura, a Secretaria Municipal de Obras está com um novo diretor que assumiu recentemente agora quem estava antigamente na coordenação, na direção da Secretaria de Obras era o Robinho, que é um servidor de carreira do município mas precisou deixar a Secretaria por motivos maiores e hoje assume, na verdade, o Ezequiel Cassol ele que assumiu a parte de agora a Secretaria de Obras aqui no município de Rolim de Moura, que vai falar um pouco com a gente Ezequiel, mais uma vez você retorna à Secretaria de Obras aqui no município visto que não é uma pasta muito fácil de trabalhar, a demanda é muito grande É, realmente, Mário, já é a terceira vez que eu assumo a Secretaria de Obras estava no DR, trabalhei quase três anos lá e o Robinho estava fazendo um bom serviço aqui mas por situações da mãe dele, do EC, não teve como ficar e o prefeito me fez o convite e eu aceitei e estou retornando para casa Agora a população, o que a população pode esperar, Ezequiel? Porque, como eu falei, é uma pasta que é grande e as demandas de trabalho no município têm sido cobradas e também é grande Vocês podem até verificar aqui o serviço da Avenida São Paulo que era um serviço sempre feito paliativo hoje não, hoje tem colchão drenante está feito para escoar as minas que estouravam no meio da pista está sendo um serviço de qualidade, um serviço bom Além desse trecho aqui da Avenida São Paulo o outro já fica no bairro São Cristóbal também vai receber esse mesmo trabalho aqui? Lá vai ter que ser um serviço melhor do que esse porque lá vai ter que colocar, tem que fazer o colchão drenante e vai ter que colocar manilha porque é um local baixo, se altear a pista vai afogar as casas então tem que colocar a drenagem primeiro para ser feito esse tipo de serviço Aqui vai mais quantos dias aqui? Trabalho aqui para deixar pronto aqui o asfalto aqui Ô Mário, a gente está correndo contra o tempo se o tempo deixar, hoje nós já finalizamos a base aqui já vai ficar pronto para imprimar e jogar a capa O pessoal está cobrando muito ali próximo do ginásio do antigo ginásio que está sujo, enfim, as ruas estão ruins vai ser feito um trabalho também nos bairros por agora ou tem que esperar um pouco mais? Ô Mário, por agora, no momento, não vai ter como fazer porque eu estou fazendo essa terraplanagem eu estou acudindo as linhas depois que eu acabar as linhas eu vou entrar na cidade mas vai ser feito sim o mais breve possível Obrigado Obrigado Obrigado